Vamos ligar primeiro do bambu? Vamos, vamos. Qual que era do bambu mesmo, pra lembrar? Peraí, bambu ou pinto? Pinto, pinto! Que dúvida cruel, hein, mano? Sai daí, mano! Ô, veneno, não leva pra esse lado. Não leva pra esse lado. O bambu é... Ai, como se é bobo, mano. Eu não levei pra nenhum lado. Runtinho, runtinho. Olha, o bambu, veneno, é o bambu... Cadê o bambu? Cadê o bambu? Pergunta pro Silvio. Pergunta pro Silvio Santos. Cadê o bambu? Cadê o bambu aqui? Não, não, me ajuda aqui, eu não tô achando bambu. Eu vou falar onde tá esse bambu aí. Cadê o bambu? Tá aqui no meio, ó. Me ajuda! Ah, fontes de água feitas de bambu, achei. Vamos ligar. Vamos. Que bom, né? Uma fonte de energia. Fonte de água? É. Isso é efeito, mano, com bambu. Ah, achei que dava água de verdade. Que água que você não ia tomar, cara? Porque falaram que daqui a um tempo vai acabar a água no mundo. Mas aí tem bambu. Guarda na geladeira, bairro. Água do mar, gente. Toma. Se a gente tiver acabado, tá? Alô? Alô? É a mulher do bambu? Alô? Alô, quem fala? Márcia. Oi, Márcia. A Chocolate tá aí? Não tá. Ela só chega 11 horas. Ah, certo. Que horas que eu consigo falar com a Chocolate? Amanhã... Amanhã de dia. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã ela tá aí? Tá. Ah, tá. Fala pra Chocolate, por gentileza, que eu... Eu gostaria muito, com todo o respeito, viu? Hum, hum. Eu gostaria muito, com todo o respeito, de comê-la. Porque eu amo chocolate, entendeu? Hum, hum. Eu falo com ela, então, só amanhã? Só amanhã. Quem tá falando? É Paulo. Você é o quê da Chocolate? Paulo? É, você é o quê da Chocolate? Paulo de onde? Ela me conhece como garoto. Ah, então tá joia, eu falo pra ela amanhã. Eu sei, mas você é o quê dela? Sua amiga. Você é amiga da Chocolate? Hum, hum. Ah, tá bom, então. Tá joia? Eu te amo, viu? Eu também, mas eu não sei quem tá falando, mas amanhã a gente conversa. Viu? Oi. Posso te pedir uma coisa? O quê? Dá uma chance. Oi? Me dá uma chance. Ai, meu Deus. Me dá uma chance. Olha, nem imagino. Ah, vai. Me dá uma chance, por favor. Nem imagino quem seja. Sabe o que quer? Vou ser sincera pra você. Eu tô no meio de um trabalho... Certo, certo. Por isso que não tá dando pra eu te dar atenção. Então... Então, mas aí não tem como eu te ligar à noite, mais tarde, algum telefone. Sabe o que eu queria de você? Me liga umas oito e meia. Ah, tá. E você me dá uma chance? Claro. Duas. Tá bom, linda. Eu te ligo um e meia. Tá bom? Beijo. Beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, ela achou... Achou uma namorada. Já achei. Ela é facinha, né? Ah, novamente. Gostei. Essa é difícil. Essa deve ser bonita, dos olhos verdes, grandona, magra. Na imaginação, a gente faz o que quiser.